Ora bom pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui hoje para mostrar aqui, ou para falar aqui de outro assunto, que nem se costuma falar muito, mas eu achei interessante até poder mostrar, que é como fazer uma espuma de barbear na tigela. Vamos lá, vou usar este pincel, este creme, desculpem, por araso, e vou usar esta tigela da Pereira Savory. Vou pôr aqui um coisinho de creme, não vou pôr muito, porque não vou usar agora isto, não vou usar, se calhar até vou depois, não sei. Mas para já, acho que não. E vou usar aqui um Smog 1800. Acá está ele, ele estava, mudei, só há dois minutos atrás, deixei aqui com um coisinho de água, agora espremi, e o que é que eu costumo fazer? Espremer a água, o máximo possível, que é para tentar não errar, porque a água a menos nós conseguimos corrigir, põe-se mais um canto de água. A água a mais tem que se pôr mais creme, e se calhar não há necessidade disso. Escorri ao máximo, e agora o que é que vou começar a fazer? Carregar, fazer aqui uns movimentos circulares. O creme já saiu todos ali, e está tudo aqui. Eu pessoalmente não sou muito adepto de fazer espumas na tigela, prefiro nem que tenham que fazer isto aqui, com uma amostra por exemplo, carrego este bocadinho que aqui tinha, e a seguir, como já tenho aqui, começo a vir para a face. Agora vamos lá. Vamos a ir aqui a fazer os movimentos circulares. Sem fazer muita pressão, não estou a pressionar assim, estou a encostar apenas. E vejo que a espuma não está a desenvolver. Nota-se que ela está aqui, mas está algo seca. Porquê? Falta de água. O que é que eu vou fazer? 3 ou 4 gotas de água, como podem ver, ela ali mal se nota. E o que é que eu vou fazer? Eu não costumo fazer assim, só estou a mostrar. Eu costumo molhar as pontas do pincel. E vou começar aqui, vou continuar aqui a fazer. Eu prefiro fazer espuma na cara, porque assim consigo controlar melhor a quantidade de água que necessito. Continuo aqui a dar umas voltas. De vez em quando, eu além de fazer isto, às vezes gosto de fazer assim, apanhar aqui os restos que ficam aqui nas paredes, e pressionar assim. Vou continuar aqui, só a fazer um bocadinho de pressão, e noto que a espuma começou a desenvolver mais um bocadinho, mas acho que precisa de mais um bocadinho de água. Reparem que já começa a vir aqui alguma espuma, mas nota-se uma espuma ainda pouco brilhante. O que é que eu vou fazer? Mais um bocadinho de água, da mesma forma. Aqui, só mais quatro voltas de água talvez, e continuo a fazer. Vou acrescentar esta água no tosse, que ficou com umas bolinhas de ar, que é normal que isso possa acontecer, e por isso é que tem que se trabalhar a espuma mais um bocadinho. Claro que há uns cremes que suportam mais água do que outros, há uns cremes que formam a espuma mais alta do que outros, isso vai depender de cada creme. Agora vamos lá ver. E por isso é que eu acho. Este tempo todo que eu estou a perder, entre aspas, a fazer a espuma aqui na tigela, eu preferia estar a tentar fazê-la aqui na cara, porque desta forma ia conseguir aproveitar a massagem e a esfoliação que estava a fazer aqui, e conseguia entranhar a espuma toda aqui. Mas há quem prefira assim, e se dizer melhor com isto. A espuma cresceu, está bastante mais brilhante, e agora vou sacar aqui, tentar aqui, sacar, a espuma que saiu daqui do lado. Podem ver aqui, a quantidade de espuma que aqui está, bastante. Será que ainda poderia levar um bocadinho mais de água? Se calhar. Vou pôr aqui mais um bocadinho. Uma, duas, três, quatro. Sim senhor, vamos lá trabalhar aqui mais um bocadinho. Claro que se puser bastante água, a espuma vai crescer muita, mas fica com muitas bolhas de ar, e isso não é bom. Há quem goste de espumas mais finas, espumas mais grossas, mais tipo cimento. E agora tenho aqui uma espuma bastante mais densa, bastante mais alta. Como poderão ver aqui, esta quantidade de espuma que aqui está na taça. Pessoalmente não sou grande fã de fazer isto, como disse já há mais de uma vez neste vídeo, prefiro fazer na cara. Mas para quem gosta, ou não sou a que esteja a iniciar, se calhar não é pior. Primeiro, aprender a fazer a espuma, aqui, consegue ver bem o que está a fazer, só depois, na face. Mas, é como em tudo nesta vida, há sempre gostos para tudo. Vou limpar aqui a espuma, que aqui ficou dentro do pincel. Podem ver ainda a quantidade que aqui está. Há sempre gostos para tudo. Os uns gostam de uma maneira, outros de outra. E temos que respeitar as opiniões dos outros, e podemos dar a nossa também. Vou tirar a espuma daqui para poderem ver o que aqui ficou, o que aqui fez. Fez-te esta espuma toda. Uma espuma com excelente aspecto. Podia estar mais brilhante, mas este não é dos cremes que deixa a espuma com mais brilho. Mas é uma espuma muito boa, que se conseguiu, tem um há de bom gosto. E acho que fico por aqui nesta explicação. Se pretenderem haver mais alguma coisa, não hesitem em pedir. Obrigado por terem visto, e até à próxima.